Olá pessoal, já estou aqui com as caixas que eu recebi da Avon. Aqui é só kits de Natal, então eu estou fazendo essa prévia, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês a abertura de caixa, porque eu vou mostrar para vocês, a gente está sem espaço e eu acho que não vai ter como abrir. Então, ventinho, eu vou mostrar aqui, porque aqui é onde a gente grava, não está dando nem patina para a sala ali com as caixas. Então aqui a gente está literalmente sem espaço, porque fechou toda a sala. Eu já sumi aqui, já estou escondido aqui atrás. Cadê você, patrão? Já sumi, não dá. Então a gente está, não dá para passar aqui mais atrás, então está cheio de caixa. A gente vai ter que tirar esse tanto de caixa, pelo menos metade aqui dessas caixas e colocar para trás e começar a abrir. Pode ser que eu faça em duas etapas, a gente abre um pouco e depois a gente vem com o restante para poder abrir. Mas se a gente tentar aqui assim, não vai conseguir, porque é muita caixa. Aí deixa eu mostrar aqui, Tino, ó, aqui também, ó, nessa parte dos dois lados, ó, está cheio de caixa, fica até escuro. Bati na luz. Ó, está me vendo, Tino? Eu estou pretinho. Está quase. Então, aí não, acho que não vai dar para a gente abrir mesmo, aqui é muita caixa. Olha, está me vendo pelo reflexo, Tino. Chique. Então é isso daí, gente. Então aqui é o pedido da Avon de kits de Natal, já todos entregues. Pronto, Tino? Pronto. É isso daí. Beijo para vocês e até o próximo.